E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sertão Caipira. E no nosso vídeo de hoje eu falo um pouco sobre a fonte de calor e a fonte de iluminação que normalmente eu uso aqui em nosso criatório. Muitas pessoas questionam sobre o uso da lâmpada como fonte de aquecimento para os pintinhos, principalmente nas primeiras semanas de vinho. Eu já falei aqui em outros vídeos que a lâmpada é apenas um dos equipamentos, sendo que existem outras fontes de aquecimento que devemos e podemos usarmos na criação para aquecer os seus pintinhos. Por quê? Porque até os 14 dias, como eu já expliquei isso, os pintinhos eles não conseguem controlar, eles não conseguem regular a sua temperatura corporal. Então nós criadores somos os responsáveis para ajudar o pintinho a se manter esperto, ativo e desempenhando todas as outras funções que ele necessita para a sua sobrevivência. E a lâmpada, pessoal, até os 14 dias de idade, ela vai ser importante para aquecer e iluminar o ambiente que esses pintinhos estão sendo criados. Então, na primeira, segunda semana de vida desses pintinhos, a lâmpada tem essa finalidade. E à medida que você vem observando o comportamento de suas aves, essas aves, pintinhas, vintainhas, irão responder de acordo com as suas condições de conforto. Claro que, dependendo da região, isso vai variar porque as condições climáticas de uma região para a outra podem ser diferenciadas, podem serem diferentes. Mas o pintinho vai responder de acordo com o que está acontecendo naquele ambiente de criação. Se o pintinho corre para debaixo da lâmpada, esse pintinho está mostrando que o ambiente está frio. Então, você tem que controlar isso. Use um termômetro para avaliar o comportamento do ambiente, controlar esse comportamento ambiental. Então, pode ser que uma lâmpada não esteja resolvendo a sua situação. Então, se o pintinho se afasta da fonte de calor, ele vai para as laterais do ciclo de proteção do pinteiro, é sinal que esse ambiente está muito quente. Você pode fazer o quê? Você pode subir um pouco mais a lâmpada, ou se você tem mais de uma lâmpada, você pode desligar uma das lâmpadas. Isso é um manejo que você pode estar adotando aí na sua criação. Então, pessoal, esse ambiente muito quente, o pintinho, a ave fica muito somolenta e, como eu falei anteriormente, ela fica distribuída ao longo do perímetro do ciclo de proteção do pinteiro. Pessoal, se existe corrente de vento dentro do ciclo de proteção do pinteiro, os pintinhos ficam muito barulentos, assim como o ambiente, quando o ambiente estiver frio, fica muito barulhento, amontoado para fugir dessa corrente de vento. E o ambiente correto, pessoal, os pintinhos, eles ficam distribuídos de modo uniforme dentro desse pinteiro, dentro desse ciclo de proteção. Eles batem asas, eles ciscam, eles comem, eles bebem, eles correm, eles desempenham e apresentam todos os seus comportamentos de conforto naquele momento. Então, você tem a liberdade de controlar, por exemplo, a altura dessa lâmpada, a intensidade da luz. Isso é manejo que você, que está aí na sua criação, irá observar. Seja na região sul, na região norte, centro-oeste, sudeste, seja igual for a região do Brasil ou do mundo, você deve observar, se você utiliza lâmpada ou contínua ou uma outra fonte de aquecimento, o que que os pintinhos, de que forma os pintinhos estão se comportando nesse ambiente criatório. Pessoal, e observe, caso você utilize lâmpada, tenha bastante cuidado com outra fonte de calor para não colocar muito próximo da fonte de água, para que não haja esse aquecimento da água que os pintinhos irão consumir. Então, pessoal, de 1 a 14 dias, como eu falei anteriormente, essa lâmpada tem essa finalidade de iluminação e aquecimento como fonte de calor. E até os 30 dias, essa lâmpada, a gente mantém ela acesa aqui nos pinteiros, no ciclo de proteção, para que os pintinhos tenham acesso à alimentação à noite. Então, a gente mantém essas lâmpadas desligadas durante o dia, a gente controla essa entrada de vento, esse controle de temperatura, para que esses pintinhos tenham o melhor conforto possível. Pessoal, e não esqueçam que a lâmpada, essa fonte de iluminação, ela é retirada de forma gradativa, e leve sempre em consideração ao desenvolvimento de empenamento de suas aves, ao desenvolvimento corporal de suas aves, as condições climáticas da sua região, região muito fria, essa lâmpada, ela vai ser muito eficiente, tanto durante o dia, como durante a noite. Leve em consideração também, pessoal, a claridade do ambiente que você alojou as suas aves. Por quê? Porque aqui, por exemplo, a partir dos cinco dias de vida, durante o dia, essa lâmpada, às vezes, ela é ligada apenas com a finalidade de clarear o ambiente, quando há necessidade. Mas, a partir dos cinco dias de vida, até os trinta dias de vida, essa lâmpada, ela é desligada durante o dia. Mas, tem algumas exceções, como, por exemplo, em dia muito dublado, em dias com chuva, que a temperatura, ela vai baixar e o tempo, ele vai ficar mais escuro. Então, isso tudo devemos levarmos em consideração. Outra coisa que eu posso deixar aqui que pode influenciar nessa temperatura interna do seu bindeiro, do seu ciclo de proteção, é a densidade de criação. Sempre leve em consideração 60 a 80 pintos ou pintainhas por metro quadrado. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. em outros vídeos iremos discutirmos mais coisas a respeito da fase inicial na criação de aves. Com certeza, são assuntos fundamentais para que você tenha ótimos resultados na primeira, na segunda e durante toda a vida de suas artes. Deixe o seu comentário e o seu joinha e inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber todas as notificações. Meu nome é Gilson Bezerra, eu sou Zóra Tecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.